Quem se crê? Será que esse medo tem um bom final? A noite é, quem sabe? Mas o pai terminou, você me olhou bem, me vou ouvir Lá de mim, não sei se foi de adeus o olhar que você viu Eu tentei me aproximar, meu Deus, eu nem sei de onde Tirei coragem, mas de você, meu bem, com os braços de outro alguém Era também, mas o pai terminou, você me olhou bem de longe Longe de mim Aplausos